Oi pessoas, hoje dia 5 de março comemora 10 anos do meu canal no YouTube. Fico feliz em poder completar uma década com tantos vídeos e lembranças por aqui. Mais detalhes de como e por que eu abri o meu perfil você poderá ver no vídeo de 9 anos que eu deixarei o seu link abaixo na descrição. Agora já são 486 vídeos, 4.134 inscritos e 5.105.800 visualizações. O meu canal continua pequeno perto de tantos outros canais do YouTube, mas eu estou bastante satisfeita com isso. Fazer vídeos e revê-los continua sendo estimulante para mim e me alegra ler os comentários de reconhecimento e gratidão que eu recebo em vários vídeos que posto. Para os que estão começando um novo canal, o pensamento que deixo é a distância entre o sonho e a conquista é a atitude. Persevere. Termino com um verso bíblico que eu tinha um pequeno quadro de gesso em meu quarto dado por minha mãe quando eu ainda era criança e continua sendo a minha oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Salmos 51, 10. Até o próximo vídeo e muito obrigada!